Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Mais Suporte, Mais Saúde em Casa. Eu sou a Diana e eu sou a Laura e vamos fazer um treino a paz. Para este treino vamos precisar de uma bola, um colchão e uma cadeira. Vamos lá? Vamos começar por fazer um aquecimento no nosso treino a paz. Vamos fazer a parte dos exercícios com impacto, com saltos. E a Diana vai fazer os exercícios sem salto. Quem não se sentir à vontade para saltar, faz o exercício que a Diana vai fazer. Quem tiver assim como a energia puder fazer, faz o meu exercício. Ok? Vamos dizer isso. Primeiro exercício, vamos começar por fazer durante um minuto polichel. As mãos vão lá em cima e depois juntamos as pernas e juntamos os pés também. E fazemos o exercício o mais rápido possível. Vamos começar? Ora, três, dois, um. Tudo durante um minuto. Não beijam-se mais lá em cima. Ok? Vocês vão ver que no sentido do polichelial já vão sentir a temperatura corporal ao saltar. O segundo exercício que eu vou ver se for vai ser um skimming. Em que os joelhos vão subir o mais alto possível. E a Diana vai fazer sem saltos. Vai fazer o mesmo exercício, mas sem saltar. Vamos a isto? Três, dois, um. Vai. Três, dois, um. Ok. Já temos dois exercícios durante um minuto. Cada exercício. No fim, vou ver com vocês. Vamos sentir preparados para fazer o trecho. Ok, então agora vamos fazer dois exercícios em que estamos em pé e vamos fazer o primeiro exercício será um agachamento com rotação do glóbulo. O segundo exercício será um agachamento com a rotação do glóbulo para passarmos a bala do glóbulo. Perda a agulha da bacia, vamos agachar, vejam a distância. Se estiverem bem, a mão direita começa, afastar, com o glóbulo, junto, mão esquerda, afasta, junto, mão direita, afasta, junto, mão esquerda. Já está a começar a correr? Agora ela está a começar a sair. Ok, e vamos fazer 15 repetições deste exercício. Segundo exercício, o agachamento com a rotação do glóbulo. Se eu sou um pouco mais pequeno e adiante, portanto, tiverem que há alguma diferença de altura de glóbulo. E vezes têm que analisar. Ok? Vamos ver aqui a distância com as mãos. Fazer o exercício, vamos começar a fazer o agachamento e passar a bola por baixo e vamos passar por cima. A gente começou a passar por baixo e eu por cima. A seguir trocamos. Eu vou começar a passar por baixo e eu por cima. E fazem 5 vezes, cada vez. Fazem 5 vezes de cada vez. E depois podem repetir isto 3 vezes. Ok? A ver, fazemos 15 repetições mais ou menos. Ok? Temos que começar os nossos exercícios com o próximo vídeo de uma cadeira, está bem? Podem repetir isto, 3 vezes. Ok? Vamos começar com a cadeira e vamos sentar na cadeira, de frente para a nossa anilha, a frente, costas direitinho, as mãos apoiadas na cadeira, os pés mais à frente e vamos retirar a bacia da cadeira, isso, agora vamos fazer a flexão, o dedo, vamos cuidar o nosso exercício e o pé vai estender, temos que ficar pela plena que eu vou fazer isso e ficamos pelo nosso pé, o canal, ok, tenham atenção para os cotovelos irem bem lá para trás, são 10 repetições, 3 vezes, vamos ter que fazer o nosso descanso, então, próximo exercício, vamos utilizar a cadeira, não é mesmo, mas vamos virar a cadeira, isso, vamos utilizar o apoio da cadeira, mas podem fazer a cadeira sem apoio, se deixarem que é confortável em superfissão, costas direitinhas e a perna, neste caso a menina para a esquerda, a direita da tiana, vai estender, vamos fazer uma extensão, depois toca e volta atrás, a mesma que a perna vai estender, volta a subir novamente e vem abaixo, e vamos fazer, que é a repetição é aqui, deste exercício, ok, a seguir fazemos a perna para trás, mantendo-se em respostas direitinhas, intervenendo-se só para atirar aqui no nível da perna, da corpo, ok, que é e os dois, três séries, podem descansar um bocadinho das séries, mas não descansem muito, é o que chega, ok, este é o seguinte exercício, vamos então precisar do colchão, vamos trabalhar o nosso abdominal e vamos fazer a bicicleta, é bem, vamos lá, vamos deitar-nos, vamos, soltar os pés, ok, vamos ao longo de novo e vamos começar, vamos começar a pedalar, ok, uma vai para trás, outra está para lá para a frente, a seguir troca, fazem 20 condições, uma a pedalar para a frente e a seguir, com as plantas já fizemos, agarramos e vai a pedalar para trás, é para fazer força na perna da colega, que é para não facilitar a tarefa, tá, tá, próximo exercício, então, em termos da mesma posição, vamos deixar os nossos pés juntos, mãos e vamos começar a trabalhar a abdominal para o dedo, então, pressão, para um lado e para o outro, cotovelo direito para a perna esquerda, cotovelo esquerdo para a perna direita, tá, então, agora, há de fora sempre que tome o cotovelo, e podem fazer mais rápido, muito bem, fazemos também 15 repetições, 3 séries, se for preciso, descansa um bocadinho entre as séries, 30 a 45 segundos, e depois voltamos a fazer exercício também. Ora, espero que tenham gostado do nosso trecho de paz, façam com alguém que ficou vivo na vossa casa, agora que estamos nesta época do confinamento, façam com o marido, com o filho, vão experimentar, vão treinando, sigam-nos também na nossa página do Facebook, e podem ter receita aos nossos vídeos também no canal do Remerci.centers. Espero que tenham gostado, até, até a próxima, tchau!